Vamos com o Ney Lopes e as pimentinhas. Você é bom na sinuca ou nunca... Tem que ter um... Eu tava olhando aí os bastidores, tem que ter um preparo físico, né? Até um preparo físico, emocional... Eu sou campeão de estar na sinuca. Eu também de assistir a sinuca. Eu tava olhando ali os entrevistados, falou ali sobre a Inglaterra, né? Sabe que a rainha Elizabeth tá pela bola 7, né? Agora pela manhã aí, agora pela manhã aí. Essa da bola 7 aí é... Os filhos, a família toda foi chamada no palácio e... Devemos ter notícia triste a qualquer momento. Da rainha. Muito bacana aquilo que o Renato que tem... O que ela significa, né? Significa pro mundo todo, né? Mas essa da bola 7 aí é só... Vamos lá. Olha, e o assunto na imprensa local, estadual, nacional e nas redes sociais Foi sem dúvida as festividades do 7 de setembro. Festa que teve um tempero político misturado com patriotismo, Mostrando que a grande maioria do povo brasileiro chora a cantar seu hino E ama admirar sua bandeira tremulando com seu verde e amarelo. Aliás, alguma das cenas mais lindas nesse feriado de 7 de setembro Foram protagonizadas na esplanada dos ministérios em Brasília Em Copacabana, no Rio de Janeiro Dentro e fora do mar, com um verdadeiro mar de gente E aqui também não foi diferente Assim que encerrou o maior desfile da história de Criciúma na Rua da Gente Que reuniu 7 mil pessoas desfilando e outras 10 mil assistindo Uma carreata e buzinaço se formou com mais de 300 carros e motocicletas Se deslocando da Próspera até o Pinheirinho Congestionando por mais de uma hora todas as ruas centrais de Criciúma E devido a previsão do mau tempo ontem à tarde A Prefeitura de Criciúma adiou a inauguração festiva do Obelisco no Morro da TV Que estava programada para rolar ontem A inauguração foi transferida para esta sexta-feira Às 3 horas da tarde Com uma sessão de discursos, agradecimentos, homenagens e o tradicional beijamão A SIC recebeu na última semana 300 estudantes do 9º ano do ensino fundamental de 23 escolas de Criciúma Dentro do projeto Clube Jovem Empreendedor Na cena aí o presidente da entidade, Valsir Zanetti A diretora executiva, Maria Julita Vopato O empresário Caio Binotti Ao lado de uma das coordenadoras do projeto Clube do Jovem Empreendedor Dani Chagas E dos alunos participantes da iniciativa E para encerrar Jovem músico do Colégio São Bento Numa apresentação Trocou o fandango da sua sanfona Pelo nosso glorioso hino nacional Pelo nosso glorioso Ainda estamos em clima de 7 de setembro É verdade Estamos com esse ar aí Temos amanhã a inauguração do obelisco Do monumento do Solvaro E o baile da Independência E o baile, o pessoal O presidente do Bantuba O comandante Fonseca Lembrando o baile da Independência Nesse sábado Que é um baile realmente de gala Um baile bonito Que as pessoas perecem Ainda existem ingressos Assim, assim, assim Tchau, voltamos amanhã Daqui a pouco ele vem com algum cumprimento diferente aqui pra gente Tchau, voltamos amanhã